Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo, de dentro do escritório. Eu estou na fazenda Potiretá e aqui ao meu lado está o Vinícius Scaramuzzi. Aqui é Paragominas. E eu vim visitar aqui a fazenda e estamos sentados aqui na mesa conversando. Aqui do meu lado olha o mapa da fazenda, o mapa antigo e tal, tudo em pré. Mas isso aqui é a ferramenta, tem todas as áreas, tem tudo direitinho catalogado. E o vaqueiro, o capataz, o gerente da fazenda tem na cabeça. Mas é fundamental ter isso aqui. Mas eu estava aqui com o Vinícius e eu vi isso aqui na mesa. Olha, um negocinho, falei um bloquinho interessante. Aí eu comecei a olhar cada ermeta de campo para controle de adubação. Aí eu comecei a abrir cada rotacionado. Cada rotacionado tem uma divisão aqui para o rotacionado. Tem o número do módulo, tem o número dos piquetes, quantos piquetes tem. Tem a área total, tem o início de atualização. E aí, aqui ele faz pesagem e alteração do lote. E toda intervenção que tiver naquele rotacionado, se entrou o gado, se saiu o gado, se pesou o gado, ele anota aqui. E ele também faz anotação aqui. Que dia que entrou no piquete 1? Quantas cabeças entraram? Ah, 243. Que dia que entrou? Que dia que saiu? Simples, né? E aí ele vai amotando tudo isso. O ministro está me contando que ele vai passar tudo para um sistema, para um programa que a fazenda está adquirindo. E a turma da fazenda vai andar com um tablet. Você falou uma frase aqui que me chamou atenção, que eu falei lá. Repete para o pessoal. Ah, tinha um dia os números na mão, você não consegue fazer nada, você não consegue comer já nada, está fora. Vocês estão vendo o que ele está falando? Tem que ter números, tem que saber como é que está. Não adianta fazer isso aqui muito bacana, toda essa anotação que a turma da fazenda faz e não ter uma análise. É fundamental ter uma análise. Gente, um notebook, um notebook, um caderninho de anotação, de bolso e a turma da fazenda e o pessoal todo enquadrado, todo mundo fazendo a anotação. Então, começa a pensar nesse sentido, faz um mapa, começa a montar uma cadeirinha de campo, quando entrou, quando saiu. Aí, o que acontece? Chega no final do mês, quando ele senta no escritório, ele vai olhar o ganho, quantas arrombas a fazenda está produzindo. Por que que não está produzindo, esse ano deu ruim? A chuva, está chovendo agora e você marca a chuva aqui na fazenda? Todo dia. Vocês ouviram isso? Todos os dias anota a chuva. Então, o que acontece? Ele vai conciliar as informações. Choveu? Choveu. Choveu. Ah, mas não está produzindo. Estamos manejando certo? Vamos olhar na caderneta, vamos ver. Está entrando na hora certa, a taxa de lotação estava certa. Como é que está a fertilidade? Opa, o pasto está precisando de um reforço de adubação. A estratégia da fazenda muda. A fazenda, ele sabe para onde direcionar o rumo da fazenda. O Vinicius para e ele vai analisar e vai discutir com a equipe dele. E a equipe também sabe para onde ir. Por quê? Porque está anotando. Sabe os rumos, sabe as dificuldades, sabe os gargalos da fazenda. Então, gente, olha só. Uma coisa simples, que agora começou a se sofisticar, que agora vai trabalhar com tablet. Outra vez que eu vier aqui, eu vou ver os tablets. Então, gente, essa evolução você também tem que ter. Se você não tem controle nenhum, crie uma cadernetinha dessa aqui. Começa a anotar. Ah, mas meu vaqueiro não sabe ler e escrever. Esse é um grande problema, que isso hoje é fundamental. Só que o cara pode anotar número, marcar número. E a esposa ajudar, um filho que sabe ler e escrever, ajudar. E todo mundo tem que se enquadrar aos novos tempos da pecuária. Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Copie o que está dando certo aqui com o meu amigo Vinicius. E aplica também. Tá bom? Você está de parabéns. Obrigado, obrigado. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.